Só lazer, tem festa, funk, tem uísque, tem as gatas Só caranga de malandro, moto de mil cilindrada As novinhas se perdendo, toda querendo se dar Escutou ronco da R, me pediu pra passear Abre a velva e clicou, e põe pra ela uma tacinha Depois da primeira dose, elas vão perder ali Vestidinho de de ride, tá como o malandro gosta Sandália pulo do gato, que coisa maravilhosa Seduzindo, se sentindo, toda querendo se dar Uma suíte de luxo, hoje vamos bagunçar Babababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar Babababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar As novinhas se perdendo, toda querendo se dar Escutou ronco da R, me pediu pra passear As novinhas se perdendo, toda querendo se dar Escutou ronco da R, me pediu pra passear Bababababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar Babababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar Solazinho tem festa funk, tem whisky, tem as gatas Só caranga de malandro, moto de mil cilindrada As novinhas se perdendo, toda querendo se dar Escutou ronco da R, me pediu pra passear Abri a velva e clicou, e põe pra ela uma tacinha Depois da primeira dose, elas vão perder ali Vestidinho verde ride, tá como o malandro gosta Sandália pulo do gato, que coisa maravilhosa Seduzindo, se sentindo, toda querendo se dar Uma suíte de luxo, hoje vamo bagunçar Babababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar Babababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar As novinhas se perdendo, toda querendo se dar Escutou ronco da R, me pediu pra passear As novinhas se perdendo, toda querendo se dar Escutou ronco da R, me pediu pra passear Babababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar Babababagunçar, babababagunçar Tudo que eu mandar tu faz, quietinha sem reclamar Gostaria de agradecer, primeiramente deu um certo Um beijo pra minha família Agradecer o tio da Zona RCO E sem ele esse trabalho aqui não poderia ser realizado Mandar um abraço pro bonde do Vila E pra cama do Tensinho Tamo junto e misturado, valeu Jodê